É, voltamos àquela velha questão, manejo integrado de pragas, né? É a integração de várias táticas de controle. E dentre elas, uma das mais importantes é conhecer o material que você está trabalhando. Então, tem que entender que cada espécie tem uma preferência. E quando a gente fala de preferência, fala de preferência por presa, mas também por planta. Porque existe aquela relação tritrófica, lembra aquele triangulinho? Então, é importante entender duas coisas. Ela tem sua preferência, e para quem quer soltar no quintal, que fala para a gente, ela vai ficar? Pode ser que não. Pode ser que não, porque ela é da natureza. Pode ser que ela encontre esse ambiente, esse alimento, e fala, bom, está na hora de migrar para um lugar melhor, onde eu consiga colocar meus ovos, procriar, encontrar um parceiro reprodutivo, enfim. Não lembro se foi falado, mas quanto tempo de vida ela tem? O adulto? Na literatura, fala em torno de três meses. Ah, três meses. Mas tem duas coisas aí que a gente tem que pensar. Isso na literatura. É, do ovo até o adulto vai ser um mês ali. Do ovo até o adulto, um mês. É, um pouco menos. Mais três meses ali para... Mais três meses na fase adulta. Isso é o que a literatura diz. Agora, assim, depois que você solta... Tem predador. Não dá para saber. Tem predador, ela pode soltar. Então, passarinho para ela mesmo. Mas não dá para passar de manhã e recolher à tarde? Você assovia e aí ela volta, é isso? Pôr na caixinha de novo. Se terem que colocar uma coleira na Joaninha, Joaninha não tem pescoço, ela é redonda. Não dá. Complicado. Mas, assim, no laboratório, a gente tem Joaninha que está produzindo por mais de cinco meses. É extremamente controlado. É, enfriado pela avó, né? Literalmente. Empina a pipa no ventilador. Então, ali, recebendo sopa de noite, né? Ali ela fica produzindo por cinco meses. Sim. Sim.